Tem que suar muito pra ganhar dinheiro E a coisa sai, não é brinquedo ou não Tem que suar muito pra ganhar o pão E a coisa sai, não é brinquedo ou não Mas quando chega a vida, e se fala a sua reina Trabalha a voz e a voz, 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 e a voz Trabalha a voz, e 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 Amém. 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 Amém.